Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. É um grupo genial de show na onda do Caneta Azul. Bora, meu patrão! Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Tem alguém andando aí, copiando minha letra Tem alguém andando aí, copiando minha letra Eu falei pra professora, pra ela ficar calminha Quando eu tiver dinheiro, eu compro uma canetinha Eu falei pra professora, pra ela ficar calminha Quando eu tiver dinheiro, eu compro uma canetinha Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Tem alguém andando aí, copiando minha letra Tem alguém andando aí, copiando minha letra Eu tinha duas canetas, um azul e uma amarela Se você ver por aí, por favor devolva elas Eu tinha duas canetas, um azul e uma amarela Se você ver por aí, por favor devolva elas Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul, Azul Caneta Tem alguém andando aí, copiando minha letra Tem alguém andando aí, copiando minha letra Olha o piseiro do negão malvado, meu patrão O sucesso que nós vamos mandar agora é o sucesso Novo do grupo Giliard Show Simplesmente Ai Olha o piseiro É música nova, meu patrão Giliard Show Na onda do Caneta Azul Eu vou deixar ter testa E arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar ter testa E arrumar uma mulher pra mim Porque só vejo os outros com mulher nos braços fazendo assim Ai 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 Fui dar uma volta Só pra ver quem encontrava ela Fui dar uma volta Só pra ver quem encontrava ela Mas quando entrei no parque Só escutei o gemido dela Ai Vai, negão, vai Eu estava pensando Que tudo era uma cirurgia Eu estava pensando Que tudo era uma cirurgia Mas depois me lembrei Que não tinha métrica e anestesia Só tinha Ai Ai Pode negar o malvado aí, meu patrão Ai Ai Ui É nóis na onda do Caneta Azul Mas o nome dessa música é Ai Simplesmente Ai Eu vou deixar de ser testa E arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser testa E arrumar uma mulher pra mim Porque só vejo os outros com mulher nos braços fazendo assim Vai, negão, vai Mostra quem você é de verdade Ai Olha o pinzeiro Ai Ui Vai me dar uma volta Só pra ver quem encontrava ela Eu fui dar uma volta Só pra ver quem encontrava ela Mas quando entrei no parque Só escutei o gemido dela Ui Vai, negão, esculhambado Vai Ai 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 Vai pra galera Quem você é de verdade Mostra Ai Ai Eu estava pensando Que tudo era uma cirurgia Eu estava pensando Que tudo era uma cirurgia Mas depois me lembrei Que não tinha métrica e anestesia Só tinha Ai Ai Olha o pinzeiro É o negão malvado Meu patrão Aqui não, fica pau Que o grupo GS bota no doze Agora é a hora da esculhambação Né, negão Deixa comigo Que agora eu faço, hein Ai 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 Aua Gilear de Show O negão malvado É Gilear de Show Hoje Hoje Eu preciso te ver Quero conversar com você Diz quando a saudade bate Dói demais Sem você Eu sei que nunca mais eu pediria Pra falar Com você Vem me ver Vem me ver Tô morrendo de saudade de você Vem me ver Vem me ver Tô morrendo de saudade de você Alô mãe com todas Chega pra cá Chega pra cá Vamos lá Hoje Hoje eu preciso te ver Quero conversar com você É triste quando a saudade bate Dói demais Dói demais Sem você Pensei que nunca mais eu pediria Pra falar Com você Vem me ver Vem me ver Tô morrendo de saudade de você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Vem me ver Vem me ver Tô movendo de saudade de você É Giliard Show Toma a nossa água Sucesso Giliard Show Giliard Show O negão malvado É Giliard Show, meu patrão Eu te avisei A pegada aqui é diferenciada Pode mexer, pode dançar Giliard e o bicho vai pegar Eu quero ver Animação e a galera agitando O salão agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Olha a gatinha, vai que legal Usando o short no alto astral E a machaiada querendo ver Então eu peço essa gostosa pra mexer Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Bota a mão no joelhinho, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Bota a mão no joelhinho, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais Agora desce, agora desce, agora desce e vai Bota a mão no joelhinho, agora mexe mais É Gilear de show, meu patrão Aqui é o negão malvado Segura que a pancada é diferenciada Gilear de show, ô negão malvado São Gilear que tá voltando pra quebrar São Gilear que tá voltando pra quebrar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Vai, Zafadinha, vai, Zafadinha Vai, vai, rala, rala, rachinha É o negão malvado, meu filho, é assim ó São Gilear que tá voltando pra quebrar São Gilear que tá voltando pra quebrar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Uma dança da rachinha pra fazer você dançar Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Desce, desce, desce pra ralar sua rachinha Vai, Zafadinha, vai, vai, rala, rala, rachinha Vai, Zafadinha, vai, vai, rala, rala, rachinha Vai, Zafadinha, vai, vai, rala, rala, rachinha Vai, Zafadinha, vai, rala, rala, rachinha Vai, vai, rala, rala, rachinha É o negão alvorado pra vocês Gilear de show, meu patrão Foi a pegada mais segura de 2018 Chega pra cá Vamos dançar Conheci uma menina que era chata pra danar Tudo que ela via ela pedia sem parar Conheci uma menina que era chata pra danar Tudo que ela via ela pedia sem parar Se a gente ia no shopping Ela pedia Se ia no mercado Ela pedia Lá na sorveteria Ela pedia Até na frutaria Ela pedia Se a gente ia no shopping Ela pedia Se ia no mercado Ela pedia Lá na sorveteria Ela pedia Até na frutaria Ela pedia Me dá uma roupinha Eu vou te dar Me dá uma salsicha Eu vou te dar Me dá uma banana Eu vou te dar Me dá um picolé Tome, 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 eu vou te dar Um picolé que eu quero ver você chupar Tome, 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 eu vou te dar Um picolé que eu quero ver você chupar É um negão malvado Conheci uma menina que era chata pra danar Tudo que ela via ela pedia sem parar Conheci uma menina que era chata pra danar Tudo que ela via ela pedia sem parar Se a gente ia no shopping, ela pedia Se ia no mercado, ela pedia Lá na sorveteria Ela pedia até na frutaria Ela pedia Se a gente ia no shopping, ela pedia Se ia no mercado, ela pedia Lá na sorveteria Ela pedia até na frutaria Ela pedia Me dá uma roupinha Eu vou te dar, me dá uma salsicha Me vou te dar, me dá uma banana Eu vou te dar, me dá um picolé Opa! E tome, 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 eu vou te dar Um picolé, que eu quero ver você chupar Olha aqui, tome, 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 eu vou te dar Um picolé, que eu quero ver você chupar Olha aqui, tome, 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 eu vou te dar Um picolé, que eu quero ver você chupar É Giliard Show, o negão malvado Giliard Show, o negão malvado Giliard Show, o negão malvado Música linda, deixa comigo, vamos lá Te amo, te quero, cada vez mais Só espero que você não me deixe mais Hoje vou ficar em casa, porque hoje ela vem de mim Tô morrendo de vontade, de amar você Fico triste quando você some Você sabe que eu sou seu homem Você sabe que eu amo você Então vem me ver E é sucessor! Valeu, Giliard Show, tamo junto, hein Au, au Giliard Show, tamo junto, hein Aô, bagaceira Hoje eu vou amanhecer o dia no boteco O negão malvado E hoje eu vou beber no boteco É pra poder comemorar Hoje é dia de pagamento E a mulher foi viajar, mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no boteco É pra poder comemorar E hoje eu vou beber sozinho E hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar Ela não me deixa beber Diz que não sou comportado E quando eu bebo eu fico rico Fico valente e enjoado E se tiver alguém por perto Aí é que eu fico arretado E hoje eu vou, mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no boteco Que é pra poder comemorar Hoje é dia de pagamento E a mulher foi viajar, mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no boteco E hoje eu vou beber no boteco Que é pra poder comemorar Hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar Bora negar, vai juntar aí uns 60 amigos E mora com uma cachaça no boteco Até o dia clarear, hein? A mulher é do show, meu patrão E hoje eu vou beber no boteco Que é pra poder comemorar Hoje é dia de pagamento E a mulher foi viajar, mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no boteco Que é pra poder comemorar E hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar Ela não me deixa beber Diz que não sou comportado E quando eu bebo E quando eu bebo eu fico rio Fico valente e enjoado E se tiver alguém por perto Aí é que eu fico arretado E hoje eu vou Mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no boteco É pra poder comemorar Hoje é dia de pagamento E a mulher foi viajar, mas hoje eu vou E hoje eu vou beber no boteco É pra poder comemorar Hoje eu vou beber sozinho Sem a mulher pra atrapalhar É Giliard Show, meu liga A pancada é segura, meu patrão Oficial 2018 Giliard Show Giliard Show, o negão malvado Ó o negão malvado, hein? Mais uma pra vocês Fala lá O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Parabéns Escutei da minha casa Uma voz grita A palavra parabéns Repetia sem parar Parabéns 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 O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Achei que era aniversário E fiquei bem animadinho Pensei, vou tomar uma As custas do meu vizinho Mas não foi nada visto Me enganaram direitinho A mulher estava chegando Era a taca no meu vizinho Mas não foi nada visto Me enganaram direitinho A mulher estava chegando Era a taca no meu vizinho Parabéns 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 Parabéns, 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 parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns O meu vizinho sempre está de parabéns Achei que era aniversário e fiquei bem animadinho Pensei, vou tomar umas custas do meu vizinho Mas não foi nada disso, me enganaram direitinho Era mulher chegando, ataca no meu vizinho Mas não foi nada disso, me enganaram direitinho A mulher estava chegando, era ataca no meu vizinho Parabéns, 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 parabéns Que lhe ardejou Negão malvada Eu amo você Só você Quero te encontrar e dizer Estou apaixonado por você Vem, 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 meu amor Vou te dar meu endereço A rua é a minha mação A quadra é um jardim de flores E a casa é o meu coração Vem, 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 meu amor Vem, 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 meu amor Eu amo você Só você não é Quero te encontrar e dizer Estou apaixonado por você Vem, 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 meu amor Vem, 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 meu amor Vou te dar meu endereço Vem, 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 Bem, bem, meu amor Malvado, é genial de show Vai pra mim, e eu não dormi Estou aqui, assistindo TV Quero, ficar com você Mas tá com raiva, e não quer nem me ver Vai pra mim, e eu não dormi Estou aqui, assistindo TV Quero, ficar com você Mas tá com raiva, e não quer nem me ver Amor, tu és linda, eu amo você Mas do jeito que tá, não dá pra viver Estou sempre sozinho, em frente à TV Qualquer cena de amor, me lembra você Já é tarde, e eu não dormi Estou aqui, assistindo TV Quero, ficar com você Mas tá com raiva, e não quer nem me ver É genial de show É verdade, e eu não dormi Estou aqui, assistindo TV Eu quero ver E tá com você Tá com raiva, e não quer nem me ver Não sei o motivo, porque está zangada Passou a noite toda no quarto em casa Se o erro foi meu, eu te peço perdão Não aguento mais essa situação Não, 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 não É tarde, e eu não dormi Estou aqui, assistindo TV Quero, ficar com você Mas tá com raiva, e não quer nem me ver Filiado de show Não sei o motivo, porque está zangada Passou a noite toda no quarto trancada Se o erro foi meu, eu te peço perdão Não aguento mais essa situação Não, não, não Já é tarde, e eu não dormi Estou aqui, assistindo TV Eu quero tudo Ficar com você Mas tá com raiva, e não quer nem me ver Giliado de show O Giliado de show É o legão malvado Giliado de show O negão malvado É o Giliado de show, meu patrão Negão malvado é diferenciado Giliado de show 2018 Pra vocês, segura! Tinha um papel de parede Seu nome eu rabisquei O seu telefone eu anotei Queria te ligar Simplesmente pra dizer Estou apaixonado por você Eu vejo tudo no fim Para me fazer feliz Você é a minha vida A mulher que eu sempre quis Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Giliado de show Pra vocês Tem um papel de parede Seu nome vai pisquer O seu telefone eu anotei Teria de ligar Simplesmente pra dizer Estou apaixonado por você Por você Por você Por você Por você Em você eu vejo tudo Para me fazer feliz Você é a minha vida A mulher que eu sempre quis Oh, 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 oh Ye, 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 ye Ye, ye, ye Ye, ye Oh, oh, oh Julián Dichon Pra você Em você eu vejo tudo Para me fazer feliz Você é a minha vida A mulher que eu sempre quis Oh, oh, oh Ye, ye, ye Ye, ye Ye, ye Ye, ye Oh, oh Julián Dichon Pra você Pra você O negão malvado Aqui tá bem romântico, hein Eu já te mando assim Tiquitô Segunda eu trabalho Pensa também Porque eu tô de folga Aqui que eu fico Com meu bem A cesta já chegou Eu quero ver Você dizer Hoje é dia de bebê Vem, vem Quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem Que eu quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem Oficial 2018 Segunda tá chegando Cadeça aproximando Parto eu tô no jogo Quinto eu tô mamando Sexta já chegou Eu quero ver Você dizer Hoje é dia de bebê Vem, vem Quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem Que eu quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê É dia de bebê É dia de bebê A pegada do negão malvado É diferenciada Segunda eu trabalho Essa também Quarto eu tô de folga Então eu fico com meu bem A cesta já chegou Eu quero ver Você dizer Hoje é dia de bebê Vem, vem Quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem Que eu quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê Vem, vem Que eu quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de bebê Tiquitiquiko É do minha, abdichou Segura meu patrão A pegada do negro é segura Segunda tá chegando A terça aproximando Quarta eu tô no jogo Quinta eu tô mamando Sexta já chegou Eu quero ver Você dizer Hoje é dia de beber Vem, vem que eu quero ver Você dizer Dizer o quê? Hoje é dia de beber É o que já deixou É o meio malvado Vem, vem que eu quero ver Vem, vem que eu quero ver Vem, vem que eu quero ver